O Superior Tribunal de Justiça promoveu neste sábado a 21ª Corrida do Judiciário. A competição aconteceu na Praça dos Tribunais e contou com 400 participantes. Confira na reportagem de Jafer Araújo. O pessoal levantou cedo para participar do evento e daqui a pouco tudo pronto para a largada. O ministro Sebastião Reis Jr. foi o responsável por dar o start. Ele destacou o caráter festivo e educativo da corrida. A confraternização e o incentivo realmente à saúde. Saber que hoje em dia a vida não é só trabalho. A gente tem que achar uns momentos para a gente cuidar do corpo e consequentemente cuidar da saúde mental também. A corrida é organizada pela Secretaria de Serviços Integrados de Saúde do Superior Tribunal de Justiça com apoio da Associação dos Servidores do STJ e do Conselho da Justiça Federal. A prova foi dividida em dois percursos de 5 e 10 quilômetros. A largada foi na frente do STJ. A 21ª edição da Corrida do Judiciário contou com 400 participantes. Nem a temperatura alta em Brasília e o auge da seca com 165 dias sem cair uma gota sequer de chuva na capital desanimou os corredores. A corrida é feita nas primeiras horas da manhã. Então isso já ameniza um pouco em que a umidade agora pela manhã não é tão baixa quanto vai ser no período da tarde. E também nós tivemos o cuidado de distribuir vários pontos de hidratação durante a corrida e tem um lanchinho no final. Já é uma tradição. A gente já busca essa integração, essa socialização. É um momento de diversão. Aqui a gente não fala de competição. A gente fala de integração mesmo dos servidores. A corrida foi dividida em 13 categorias pela distância e pela idade dos participantes. Guilherme Cândido de Andrade Neto, servidor do gabinete do ministro Sebastião Reis Júnior, teve até torcida organizada. Ele chegou em primeiro no percurso de 5 quilômetros. Que honra. Muito bom. Nunca corri assim com uma torcida grande. Sempre minha esposa e meu filhinho estão presentes, né? Mas assim, com a turma foi muito legal. No geral masculino de 10 quilômetros, Daniel Marcondes foi o vencedor. Parabéns ao STJ, ao CNJ, a promover essa corrida, né? Para as pessoas que trabalham e promover o esporte no ambiente de trabalho. Caroline Gomes Teixeira venceu os 5 quilômetros na sua categoria. Ter tido essa oportunidade, esse incentivo do Poder Judiciário é muito importante. Então, estou super feliz de ter conquistado esse primeiro lugar. Zulmira Pereira foi a primeira colocada entre as mulheres com mais de 50 anos. Fiquei muito feliz, né? Pelo resultado, porque eu treino bastante, né? E é isso, não tem idade para correr. Já Elaine Nóbrega Borges venceu o geral nos 10 quilômetros feminino. É o momento da gente se reunir e confraternizar juntos esse estilo de vida.